Olá, o filme é muito longo e às vezes cansativo, mas a versão do teatro do musical Alô Dolly é bem mais divertida. É o que você pode conferir no teatro Bradesco, lá no Shopping Bourbon. A história é tradicional. Dória é uma solteirona que vive de vários bicos, entre eles o de arrumar casamentos para solteiros sem sorte. Na verdade, ela está bem interessada em arrumar o seu próprio casamento com um ricaço bronco mal-humorado. Na versão nacional, Dolly é vivida por Marília Pera, uma das maiores atrizes brasileiras capaz de arrancar muitas risadas com seu jeito que mistura deboche e refinamento. Já Horácio é interpretado por Miguel Falabella, que também dirige o espetáculo e foi responsável pela adaptação das letras às canções. Como era esperado, o seu Horácio é repleto de frases maldosas, mas muito engraçadas. E é o confronto entre esses dois talentos que faz de Alô Dolly mais um musical a ser visto em São Paulo. Cancela a galinha. E traga um peru. Um peru? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mas o quê? O que você está fazendo? Estou fazendo uma social. Oi, tudo bem? Estou deixando que todos me vejam. Estou me familiarizando com essa redondeza. Gente, imediatamente. Seu problema é esse, Dolly. Você é uma mulher muito habilhuda. Você está sempre querendo enfiar seu nariz onde não é chamado. Eu tenho muita pena de um homem que viesse casar com você. Eu tenho muita pena de um homem que viesse casar com você. Eu tenho muita pena de um homem que viesse casar com você. Eu tenho muita pena de um homem que viesse casar com você. Eu tenho muita pena de um homem que viesse casar com você. Eu tenho muita pena de um homem que viesse casar com você. Obrigado.